Ainda ouvei, chorei de saudade Remendo a carga, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor, eu me mato, o Senhor me E aí pessoal, espero que vocês estejam excelentes Sejam sempre bem-vindos ao canal Hoje você vai aprender uma música dos nossos clássicos sertanejos A música Ainda ontem chorei de saudade da dupla João Mineiro e Marciano Peço que você pegue seu violão, deixe o cafezinho aí do lado E vamos aprender essa música Mas antes, é claro, eu te peço que você se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas Para que elas também aprendam como você E possam também se divertir Essa aula vai funcionar da seguinte forma Eu vou te mostrar os acordes que essa música terá E em seguida eu vou te mostrar o ritmo que a gente vai fazer para tocar ela Aí eu vou tocar a primeira parte Você vai observar bem com calma E para finalizar eu vou tocar ela toda E se possível peço que você toque junto comigo Muito bem meus companheiros Para tocar essa música eu vou precisar apenas de quatro acordes Observe quais são Dó maior Lá menor Ré menor E sol Novamente Dó Lá menor Ré menor E sol Vale lembrar Que alguns momentos eles não aparecerão na sequência que eu estou mostrando Nesse momento eu só estou apresentando os acordes que você vai precisar Ainda para tocar essa música Eu vou utilizar o ritmo Guaranha Que é um ritmo que tem cinco movimentos Observe Indicador para baixo Polegar para cima Indicador para baixo Polegar para cima E finaliza no indicador para baixo Veja como são cinco movimentos Um Dois Três Quatro Cinco Todo movimento para baixo Utilizo o indicador Todo movimento para cima Utilizo o polegar O ritmo vai ficar da seguinte forma Observe com atenção O compasso que a gente vai utilizar é o seguinte Um Dois Três Um Dois Três Eu chamarei esse grupo de movimentos Um compasso Olha só Um Dois Três Um Dois Três Se eu repito esse Um Dois Três Novamente Quer dizer que eu estou fazendo mais um compasso Ou seja Dois Compassos Se eu repeti-lo mais uma vez São três E assim sucessivamente Observe Eu farei três compassos em seguida Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Agora bem devagar Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Mais devagar ainda Um Dois Três Um Dois Três Estude com bastante calma e insistência Que eu tenho certeza que você vai aprender Agora vamos para a música Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer tua vontade atender seu pedido Mas te esquecer é bobagem e é tempo perdido Agora com calma Peço que você preste bastante atenção no refrão Um Dois Três Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mato O ciúme Então observe Depois do primeiro refrão É como se repetisse novamente Só vai mudar a letra Todos os acordes, toda levada é a mesma coisa Ok Agora eu convido você a tocar toda a música Sem pausas Eu vou tocar e cantar aqui Espero que você me acompanhe Vamos lá Um Dois Três Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas te esquecer é bobagem e é tempo perdido Refrão Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata com ciúme Parte da introdução O dia inteiro Eu te odeio, te busco e te caço Mas em meu sonho de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém ouve nem tira Melhor sonhar na verdade que o mar da mentira Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata com ciúme Então essa foi a aula de hoje meus amigos Espero que vocês estudem bastante E voltem esse vídeo quantas vezes for necessário Pra tocar junto comigo Peço novamente que você se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas E que também ative as notificações Pra ficar sempre ligado naquilo que eu estou colocando por aqui Certo? Um grande abraço Fiquem com Deus E contem comigo Tchau 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 Obrigado.